Oi galera, tudo bem? Então vamos para mais um dia dos nossos treinos e hoje eu estou aqui com a Raíssa Ela vai ajudar a gente a suar bastante, vamos pegar pesado, continuar com nossas metas aí dos treinos semanais Hoje eu estou de roupa nova da Chase, segue a gente lá no Instagram e no Youtube com nossos vídeos E quem quiser adquirir as nossas peças da Chase, pode chamar a gente lá, pode entrar no Youtube ou no Instagram Que tem as informações lá para vocês, beleza? Então bora treinar, né? Vamos suar a camisa Vamos lá, Raíssa, vamos nos preparar que hoje tem um treino mais básico, mas que pega bastante Vamos lá, vamos começar com corrida no lugar, que é o nosso aquecimento, então vambora Podem começar mais calmo, não precisa acelerar demais, que esse é só o nosso aquecimento, beleza? Nós vamos fazer 5 exercícios e vamos fazer 3 rodadas, 3 rounds, tá bom? 5 exercícios e 3 rounds, esse é o bloco 1, vamos lá? Aí respira, 10 segundinhos e aí a gente vai começar com agachamento, tá bom, Raíssa? Agachamento com o peso corporal, então vamos lá Agachamento com o peso corporal, agachamento, a gente já começa trabalhando a perna toda, trabalhando o bumbum, coxa, posterior Quem tá em casa, faz no seu ritmo Desce, o quanto aguentar Respirou 10 segundos E a gente já vai emendar Com o sumô Com o deslocamento lateral Pra gente forçar mais ainda a perna Vamos lá? Jogou pro lado e base E vamos lá Joga lateral Mantém Vamos lá Vamos coçar bastante a perna Quem tá achando fácil agachar assim É porque não tem nem 1 minuto de aula ainda Então vamos ver mais pra frente Aí, respirou Vem pro colchonete Vamos fazer uma flexão E um perdigueiro Vamos lá Desci Jogueiro Faça com calma, tá, Raíssa? Ó Desça a flexão Tá bem? E aí Já pode ficar aqui embaixo Vamos deitar Faça a borboleta E vamos fazer o abdominal Vamos lá Desceu Um Só pra uma subida Vamos lá Mantém Aí Respirou Vamos subir E agora a gente vai pro Segundo round Tá bom? Dá uma respiradinha só Pra gente começar de novo A gente vai pausar Um minutinho Um minutinho, né? Pra gente começar de novo Esse é um treino mais básico A gente tá começando com exercícios mais básicos Mas ao longo do treino A gente vai conseguir nosso objetivo Que é forçar bastante a perna E forçar bastante o nosso herói Tá bom? Aí Já deu uma alcançadinha Foi só a primeira Vamos preparar Tô de roupa nova Da Chase Isso, galera Tá boa mesmo Olha isso Minhas desenhas, minhas camisas Vai ficando um design bem bacana Então segue a gente E adquirem nossas peças lá Vamos lá Agora Vou subir um pouco No intensidade Então, ó Já vê Nessa corrida Um pouco mais acelerada E mantém Aí Respirou 10 segundos E prepara Pro nosso Agachamento Vamos lá Concentra Desce o máximo Coloca A força Mais nos calcanhados Então Joga pra trás Solta o ar na subida Respira Respira Aê Já foi mais difícil Que a primeira vez Tem que lembrar Gente Que é um treino inteiro Vamos lá Jogou Mantém Respira O pé Vai um pouquinho Pra fora Tá E o joelho também Já que a gente Tá fazendo Um sumô Aê Vamos pro chão E vamos fazer Nossa flexão Com o bendiguinho Ó Mantém Força O burro E as costas Ó Quem morrer Cansou Vale a raiva Que ela fez Ela Passou só Por perdi Não tem problema Aí Fica Vamos fazer A borboleta Vamos pro bidão Subiu Subiu Sofrou Bem contraindo Sobe Contraindo Não é um abdômen Tão difícil Mas esse é o nosso primeiro E ele cansa Também E Pausou Respira Cansou Aí Esse é o truque Tá vendo Alguém Que olha o nosso exercício Em um minutinho Vai falar Nossa Que treino fácil Mas o treino é longo Então vocês tem que lembrar Que é um treino todo Que tem que fazer Não é vir aqui fazer Ah Regachei Nossa Treino fácil Vou embora Não Segue o vídeo até o final Vocês vão ver Se o treino pega ou não Então Faça o treino todo E depois dá crítica Tá bom Aí é uma crítica boa Façam tudo Porque fazer um round Só desse treino É muito fácil Mas você fazer Os três rounds Das três etapas E isso é mais difícil Né Vamos respirar Quem quiser Aproveita Esse um minutinho Pra beber água E Já vamos de novo Vamos lá Vai suar Galera Respira Vamos forçar Agora já dá pra dar Uma acelerada Aê 10 segundinhos Vamos agachar Prepara E for Desce O máximo Se você conseguir Aumenta Só um pouquinho A velocidade Mas sem perder A qualidade Do movimento Respirou Toda convidada Vem toda feliz Mas depois de um tempinho De treino O bicho pega Vamos lá Vamos lá Mantém Aê Já tá dando pra dar mais uma aceleradinha Força Força nos calcanhares E mantém Aê Desce o colchonete Prepara Ó Flexão Subir A raiva A raiva Tá lá no Peste de guia A raiva Mantém Mantém Eleva A peça do bumbum E volta Aê Posiciona Faz borboleta Vamos subir O abdominal Sobra Disse Pode manter O braço E a cabeça Que vai ter um pouco Mais os pires Pode deixar o braço solto Acaba usando um pouco do impulso Mas também pode Aê Fechamos Descansem Pra gente ir Pro bloco 2 Beleza galera? Bebe uma aguinha Um minutinho só Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Prepara E agora E agora a gente vai Pro nosso segundo bloco Beleza? Esse bloco Já tá um pouco Mais pesado Que o primeiro A gente vai começar O nosso aquecimento Já com o sapinho Que é um agachamento Com o polichinelo A gente já vai começar No próprio aquecimento Tem que forçar Na perna Mais Tá bom? Então preparem Posicione E vamos lá Então agacha E joga Vamos lá Desce lá embaixo E sobe Como se fosse Um polichinelo Beleza? Preparem as pernas Que esse bloco Tá bem mais difícil Mantém Aí Respirou Dez segundos A gente vai fazer Afunda Agacha Avança Agacha Afunda Agacha Um lado só Vamos lá Então ó Agacha Afunda Agacha Avança Agacha Afunda E E vamos manter Esse movimento Por 30 segundos Vamos lá Vamos lá Eita Aí Respirou Vamos trocar de perna Então agacha E vai lá fundo Pra cá Vamos lá Ó Vem 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 Joga Joga Se desequilibrar Continua Joga Aê Vamos descer Vamos fazer Duas flexões E dois E dois Superman Ó Dois Um Dois Subiu Um Dois Desceu Um Dois Adaptação Quem tiver com dificuldade Pode fazer uma flexão só Ou só o superman Que é o mais importante aqui pra gente Pra trabalhar costas Tá Um Dois Um Dois Subiu Desceu Vamos ficar Vamos fazer o carimbete cruzar Ó Sobe Troca E vem Sobra Com vontade Com vontade Aperta o abdômen Ó Joga lá em cima Não esquece De soltar o ar Aê Respira Galera Respira Um minutinho E vamos subir de novo Prepara as pernas Que tá pesada Use esse tempo Quem quiser Pra beber água Eu tenho esse erro De beber focado Então Eu nem tô preocupado ainda Mas Deu sede Leva uma aguinha Nessas pausas Não muita E já prepara de novo Pra gente continuar Quem tiver Alguma dica Pra nos dar Eu quero treino mais forte Mais leve Pode vir Chama a gente Que a gente vai fazer Do jeito que vocês Quiserem Porque o treino é pra vocês Então Podem comentar Podem falar Elogiar Criticar Que é bem vindo Vamos lá E Foi Ó Deixamento Lá embaixo Desce Desce Mantenha Mantenha Ó Aí Prepara Vamos pro nosso Agachamento Afundo Agachamento Avanço Vamos lá Vamos Vamos Ó Frente Trás Base Frente Mantenha E jota Vamos lá Tá Tá acabando Aí Respirou Perna Que tá bamba mesmo Né Vamos lá Afundo Avanço Afundo Avanço Mantenha Olha A intensidade Do avanço Tá principalmente No quadríceps A intensidade Do afundo Ela vem muito Alongando o bumbum Quando ela joga Lá atrás Por isso Trocar esses dois exercícios Vamos lá Desceu Ai Se tiver com dificuldade Só super bem Beleza Vamos lá Um Dois Parou Um Dois Um Dois Subir Um Dois Puxa um Aperta as costas Dois Um Dois Aê Virou Canivete Cruzada Prepara E Fui Não esquece De Soprar Vamos lá Vamos lá Mantenha Mantenha Cansado Eu também Eu também Pessoal Esse treino É o que eu falei É o que eu falei no início Eu estou sentindo fácil Bem fácil mesmo Sou sincero A execução dos movimentos Mas eu estou sentindo difícil O treino em geral Por que? É o que eu falei Hoje eu trouxe Movimentos básicos Para a gente conseguir Para a gente conseguir Relevar a intensidade Então Agachamento Afundo Abdominais Super simples Para a gente conseguir Melhorar na intensidade Com movimentos mais simples Não quer dizer Que o treino Todo Está fácil Tá bom gente? Vamos lá Está acabando a nossa pausa Vamos preparar E Foi Ó Movimentos básicos Com intensidade forte Esse É o nosso objetivo Aqui hoje Mantenha Cada um No seu ritmo Quem quiser ir mais forte Que eu Pode ir também Tá bom? Mas Presta atenção Na execução Do movimento Aí Respirou 10 segundinhos Só Prepara Agacha E afunda Vem Ó Frente Trás Frente Trás Frente Trás Frente Frente Vamos Adaptar Para quem está em casa Olha Raia Ela está com dificuldade Raia Só agacha Tem que adaptar Cada um No seu jeito No seu ritmo Para a gente tirar O melhor de cada um Aê Aê Desceu Desceu Flexão E supermer Bora Um Dois Dois Um Dois 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 Um Dois Aê Deitou Vambora Para o nosso canibete Prepara E Bora Alterna Sobe E sopra Isso Já está acabando Esse bloco Aê Galera Finalizado Nosso segundo bloco Vamos descansar Para a gente preparar Para o terceiro E último bloco Beleza Bebe água Galera Agora Vamos para o nosso Terceiro bloco Esse bloco Já está Um pouco Mais tranquilo A gente vai fazer Um tríceps Ponte lateral Mas tem um exercício Aqui mais difícil No início A gente vai fazer Dois deslocamentos Laterais E vamos fazer O afundo com salto Então vamos começar No afundo com salto Ó Lado Base Um Dois Base Um Dois Isso Mantém Vamos lá Galera Aí Vem Procura um apoio Vamos fazer O tríceps Mergulho Vamos lá Ó Mantenha aqui Vamos forçar Para ficar com o Tchauzinho Firme As mulheres adoram falar Desse tchauzinho Né Esse exercício É para esse músico Então Vamos manter Os 30 segundinhos Quem morrer Vem Senta Respira E volta E volta Vamos lá Aí Vem comigo Vamos fazer Uma ponte lateral Vamos fazer Flexão de quadril E a redução de quadril Ó Puxa Abre Puxa Abre Beleza? Adaptação Pode pôr A perna E abre Tá bom? Para quem não conseguir Ficar Com o corpo Em cima Vamos lá E murcha a barriga Aí Vira de lado E vamos lá Prepara E Subiu Trás E volta Mantenha Segura aí galera Fica Já fica No chão Vamos fazer Uma ponte Ventral Vamos lá Vamos fazer A ponte Com a função De quadril Embaixo Abre Fecha E Densa Se morrer Joga Joga pra cá Vamos lá Ae Respirou Vamos subir Um minutinho E vamos fazer Deslocamento Todo-deirão Agora eu cansei Como não cansa Aquela sensaçãozinha já De atropelado Começou Alguém falou da minha voz Nos comentários Que eu falo baixo Mas Tem hora que a voz Não sai mesmo Essa é a fase Que a voz Some Que é a fase Que eu começo a morrer Vamos lá Prepara Errei E vamos lá Isso Errar não tem problema Importante é continuar Agora fluiu Aqui Mantém Isso Vem Prepara E desceu Bora Mantém Mantém Segura galera Acabando Esse é pra Forçar muito Tríceps Aí Vamos lá Vamos fazer Nossa ponte lateral Esse é mais difícil Mesmo Ó E traz Pode ser a mão aqui Pode ser a mão estendida E mantém Se escorregar Para e continua Aí Mantém Morreu Olha lá Você pode Adaptar Até porque Esse treino Já teve Mil Agachamentos Viu Virou Vamos pra ponte Prepara Agora Vou 시작 Olha o estado, galera respira, um minutinho, como é que é a frase virou moda, quem chegou até aqui é porque quer mesmo e quer mesmo, porque não é fácil galera, essa situação do que a gente está passando, treinar em casa, o bom é que a gente conseguiu se reinventar né, e estamos conseguindo treinar mesmo em casa, isso é muito bacana, vamos subir para preparar, e esse é o nosso último round da nossa última etapa, então descansa, quem não está seguindo a gente, segue a gente para receber os treinos, beleza, e prepara. E aí E aí E aí E aí E aí Esse último bloco tá ótimo, eu tô morrendo, aí tá morrendo, mas vamos lá, vamos se o objetivo é esse, é pra chegar aqui cansado mesmo, então mantém, mantém, pra gente ficar com um tchauzinho né, bem firme, mantém, morreu, senta e volta, aí, vamos pro nosso abdução de quadril, com a ponte, aí subiu, traz, subiu, traz, rodou bem, traz, subiu, traz, aperta o bumbum, mantém, vamos lá galera, é pra fechar, virou, prepara, mantém, segura, até eu tô morrendo, até eu tô morrendo, aí, último, prepare, que eu vou ficar só na prancha com abdução, o importante é murchar a barriga, segura, segura, murcha a barriga, segura, murcha a barriga, galera, eu amei esse treino, olha aqui, eu vim com uma proposta mais básica hoje, mas é incrível isso mesmo, quando a gente traz um pouco por básico, parece que a gente consegue suar mais, cansar mais, então, espero que vocês gostem, Rai, muito obrigado, segue a gente lá, no canal, e quem quiser adquirir as roupas da Chase, tá lá, que essa é a nossa parceria, muito bacana aí, tá trazendo os vídeos pra vocês, todos os nossos looks são da Chase, então, é só seguir lá, e pedir lá, gente, muito obrigado, obrigado, Rai, até mais!